Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu entendi, então você não é só um pedaço. Não é ruim, meu imposto. Você sabe quem eu sou? O que você está fazendo? 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 Você está fazendo? O que 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 você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 É muito mais perto da minha vida. O que você está me aproximando? Ele está me empurrando! Aurora! Ele está me empurrando! Ele está me empurrando! Aurora! Uma vez mais! Você não tem quando se trata de meu nome, K? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?